Hoje vamos transformar a maior promessa brasileira do UFC em melhor do mundo, pelo menos vamos tentar. Você sabe qual é a maior promessa brasileira no jogo? É simplesmente o Sávio, que atualmente está jogando no Girona. E falando de Girona, eles são os líderes atuais da La Liga, pelo menos no dia que eu estou gravando esse vídeo. Sim, maluquice total e o Sávio está jogando muito. Agora, como é que eu sei que o Sávio é a maior promessa brasileira no jogo? Se a gente olhar aqui a data base do FIFA, notem que quem tem o maior potencial é o Vini Júnior, depois vem o Rodrigo, depois o Martinelli, mas esses já não são mais promessas, são realidades, são grandes jogadores. E depois vem o próprio Sávio empatado com o Ângelo, mas eu acho que hoje o Sávio está em uma fase melhor e é mais jogador que o Ângelo. Pelo menos nos dias de hoje, a gente não sabe o futuro, o que vai acontecer. Então o Sávio é a maior promessa com 86 de potencial, a maior promessa brasileira no jogo, isso mesmo. E como que vai funcionar o desafio para transformar o Sávio em um dos melhores do mundo ou então no melhor do mundo? Ele vai jogar Champions pelo Girona, que não é um time tão bom assim, pelo menos para a Champions League. E aí é o seguinte, se ele der assistência, ele ganha um ponto, se ele marcar gol, ele ganha dois pontos de classificação geral e se ele fizer um hat-trick, ele escolhe um playstyle plus para ele destruir nessa série, nesse vídeo, na verdade. O começo é embaçado contra Lásio fora de casa, vamos ver o que vai rolar. Olha o Sáviozinho, hein? Olha o Sáviozinho, fala dele. Ai! O moleque é bom, tá, mano? O moleque é bom no jogo, velho. Calma. Já vai para um lado, vai para o outro. Ai, ai, ai. A bola para o Sávio. Vai, brigou. Vai, Sávio. Ai, mano, que goleiro safado, velho. Cantei. Mano, não, não. Esse jogo está bugado. Como que salvou essa? Olha o Sávio. Está jogando muito. Vai, Sáviozinho, estamos com você. Vou para cima, perdeu. Olha só. Na trave, que sorte. Meu Deus do céu. O goleiro parou, todo mundo parou. Tomamos o gol do Felipe Anderson. Beleza, beleza. 1x0 para Lásio. De novo o Sáviozinho. Ah! Agora o Sávio. Isso! Isso! Ele fez! Garantiu já um ponto... Na verdade, dois pontinhos de upgrade. Ó! 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 Ah! Que isso? Monstro! Monstro! Total! Monstro total! Monstro total! Absurdo! Cuidado, cuidado! Ai, ai, ai! Nossa Senhora! Olha o Sávio fechando no meio. Rapaz, se ele faz de cabeça, eu largo tudo. Rapaz, vem o time de novo, tá? Vai, vai, vai. Fecha, fecha o Sávio. Boa jogada. Ah! Podemos dizer que ele começou muito bem, né? Dois gols. Ou seja, ele garantiu quatro pontos de upgrade. Então o Sávio sai de 77 e vai pra 81. Grande evolução já no primeiro jogo. Fiquei surpreso porque ele é muito bom. Tem outra regra que eu acabei esquecendo de falar no início do vídeo. É que a cada vitória a gente pode roubar um jogador do time adversário. E o jogador que a gente roubou da Lásio foi o Imóvel. Perderam o Imóvel. Só isso. Perderam o jogo e perderam o Imóvel. No segundo jogo, a gente vai fazer o seguinte. Vamos enfrentar o Feinor na nossa casa. Eles começaram empatando. Vamos testar a força desse Girona. Como assim? Vamos fazer a simulação. O Girona venceu! E olha só, Imóvel marcou um gol. Já valeu a pena e a gente vai poder roubar um jogador do Feinor. Agora a gente tem que descobrir se o Sávio deu assistência. Pra isso, a gente vai lá na central do elenco. Olhando as estatísticas dele, só tem dois gols marcados e está zerado em assistência na Champions League. Ou seja, ele não deu assistência. Então, ele não ganha nenhum tipo de upgrade nesse jogo. Mas, como a gente venceu, a gente vai roubar um jogador do Feinor. Simplesmente roubamos o Gertruida. Ele é um baita jogador zagueiro lateral direito. E ele tem vários play styles aqui. Bom, ele vai ser usado, por enquanto, na zaga no lugar aqui do Blind. Nossa situação do grupo é muito boa. Estamos liderando. A gente vai enfrentar agora o segundo colocado. Olha o Sávio aqui, hein? Rapaz, ele é embaçado. Olha isso, mano. Ele é muito bom. Tentei chutar só pra ver. Só pra ver o goleiro voar. Canteio! Quase! De novo ele vem. Lá vem. O menino está impossível. Não! Ai, perdeu. Fô louco. Imóvel. Ah! Ai, Imóvel. Perdeu. Pressão do time. De novo ele. De novo ele. Vai, Sabalito. Vai, Sabalito. Sabalito. Savinho. Sávio. 1 a 0. Oh, 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 oh. Fecha. Oh, 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 oh. Pegou meu goleiro. Bola lá atrás. Ai, ai, ai. Rapaz, que bola perigosa. Caramba, maluco. Aí é só torcer pro cara isolar a bola porque não tem jeito. Quando eles vêm por essa jogada no cantinho, já era. Tudo igual. De novo o Savinho. Aí. Vai. Ah! De novo. De novo. De novo. Ah, meu goleiro pegou. Olha o Savinho, ó. Ó. Bota na frente. É embaçadíssimo. Ai, errou o passo. Vou bola pra ele. Chute colocado. Tentou. Tentou bem. Ó, ó. Que isso? Que jogada foi essa? Cruzamento. Ai, ai, ai. O louco. O Savinho agora exagerou ali. O imóvel é bola, hein? Caramba, bateu mal. Mas ele é bom, mano. Não, 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 não. Como? Nosso time jogando mais. Que absurdo esse Celtic ter virado a partida. Coragem deles, que o Savio agora vai encher o saco, ó. Já saiu o primeiro. Vamos, Savio. Vai, Savio. Opa, foi falta, Juiz. Boa jogada dele, hein? Imóvel. Boa. Boa. Empatamos, pelo menos. Empatamos, pelo menos. Terminou 2x2. Não vamos poder roubar um jogador do Celtic, a gente não venceu. Mas foi um resultado importante pra situação do grupo. A gente fica na liderança. E o Savinho fez um gol. Então ele ganha mais dois pontos de classificação geral. E assim o molecote sábio chega a 83. Tá voando, tá voando. Ele é muito bom no campo. Mas eu queria fazer um hat-trick pra conseguir aí também um playstyle plus, pelo menos, pro Savio. Ele merece. É jogo de volta contra o próprio Celtic. Dessa vez vamos jogar na Espanha, na nossa casa. Confiando no time estou, porque simulei a partida. 2x0. 2x0. Alex Garcia fez dois gols. Não sabemos se o nosso Sávio ajudou. A gente vai descobrir agora. E de fato o Sávio não ajudou, então não vai ganhar nada, né? Tá ali, zerado em assistência na Champions League. O jogador que a gente pegou do Celtic foi esse aqui, ó. O Healy. Não sei se se fala assim o nome dele. Mas ele me parece ser mais promissor. É jovem. Apesar de não ter uma classificação geral muito alta. Nenhum dos jogadores do Celtic tinha classificação geral alta. Essa é a verdade. Então eu acabei escolhendo ele por ser uma promessa. Ele vai pegar a vaga do Garcia. Mas não foi esse Garcia que fez os dois gols. O que fez os dois gols tá aqui no time titular. Outro jogador interessante que temos aqui é o brasileiro Couto. Ian Couto. Que já foi até colocado pra seleção brasileira na The Real. Ele é reserva. Mas é porque o lado dele é complicado. Tem esses dois jogadores bons aqui, ó. 83 e 81. Mas é interessante ter ele aqui no banco. E com a última vitória a gente chega a 10 pontos. Agora é praticamente garantir a classificação contra o Feyenoord. Hora de casa. Só tem dois pontos. O que poderia acontecer de errado, não é mesmo? 0x0. É, realmente não foi tão bom não. 0x0. Como zerou, não temos como roubar jogador. E também não teve nenhuma participação do Sávio. Então segue bola em frente. Pra fechar a fase de grupos, vamos pegar a Lazio. A Lazio que tá perigando não passar de fase. Se a gente vencer a Lazio e o Celtic venceu o seu jogo, o Celtic passa de fase. E como a Lazio tem bons jogadores, a gente vai pro jogo tentando vencer. Olha o Sávio já escondendo a bola aqui, hein. Já se mandou, tá? Olha, três dedos. Que isso? Descanteio. Ai, ai, ai. Meu Deus. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Tem imóvel fechando ali. Bola pra ele. Imóvel fez a finta. Ai, demorou pra chutar. Bola pra ele. Aí, ó. Como joga o menino. A gente me faz a tabelinha. Ih, não deu. Calma. Bola na área. Imóvel. Quem vai? O louco, meu zagueiro. Tô jogado. Ó o Sávio. Vai, vai, vai. Uh! Ele faz. Fala dele. Pula até a bandeirinha. Ninguém para o homem. Induzir tá no time dos caras? Gertruída chegou caçando. Ai, ai, ai. Meu Deus. Tira, tira, tira. Vai, Gertruída. Alguém faz alguma coisa. Meu Deus. Ele parou tudo. Ai. Para de rolar pro lado do outro. Ladrão. Isso. 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 Torou o Sávinho aqui. Opa. Boa jogada. Imóvel. Não. Entrou. Não tá valendo. Ia ser uma assistência do Sávio, velho. Ó, pra ele. Domina. Ô, louco. Olha isso, menino. Que jogada. Que coisa linda. Que coisa linda. Ele joga muito. Ele joga muito. 2x0. O que é isso? O policial invadindo o campo. O que aconteceu ali? O Ivan Martim foi o melhor da partida, né? O Sávio fez um gol e uma assistência também. Igualzinho. Os dois, ó. Marcaram um gol e deram uma assistência. E lembre-se que eu falei, né? Marca um gol, ganha dois pontos de classificação geral. E dá uma assistência, um pontinho. Então, o Sávio vai ganhar três. Assim, o seu Sávinho chega a 86 de classificação geral. E também aproveitamos e roubamos o zagueiro Romagnoli, da Lazo. Ele tem 83 de classificação geral e vai ser titular aqui no lugar desse Garcia. E o Girona teve uma campanha exemplar e subredente. Passa em primeiro com 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates. Não teve derrota até o momento. Porém, agora o caldo começa a engrossar. Mas terceiro. Ai, ai. É isso mesmo. O lado bom é que, se a gente conseguir uma vitória contra o City, a gente vai roubar o jogador deles, né? E olha só o time dos caras. Dá pra roubar o Ederson, o Haaland, o Len Alvarez, o Rodrigo que está aqui. Qualquer um deles. Qualquer um deles vai cair bem no Girona. Os caras já vêm vindo, hein? Aí, rapaz. Vai, 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 vai. Vem embora, vem embora, vem embora. Ai, rapaz. O Rodrigo é liso, hein? Tô louco. Tô louco. Tô louco. Ai, meu Deus do céu. O que foi isso? Qual sabe? Aí. Ô. Hã? Meu Deus. Não pode perder. O Rodrigo tá enchendo o saco, hein? Eita, que cruzamento perigoso. Boa. Ah. Falar pra vocês, hein? Não precisa de goleiro novo. Que o Gazzaniga tá pegando, não tá escrito. Tá difícil segurar os caras, velho. Olha isso, mano. Eles vão dando uns dribles que é impossível. Ai. Fala dele. Gazzaniga. Descanteio. Calma, 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 calma. Vai, 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 meu goleiro. Isso. Olha os caras tocando a bola. Fazendo de bobo, tá? E fazendo de bobo. Meu Deus do céu. Boa. Opa. O Debruninho ficou pra trás. Vai, Sábio. Se manda. Mateu. Ai. Passa muito perto. Rapaz, que bola. Gertruida. Gertruida. Ai. Gazzaniga. Cuidado, cuidado. Ladrão. Boa. Ai. Bora, vambora. Quem sabe é um contra-ataque. Sábio tá lá do outro lado, ó. Boa bola. Vai, Imobili. Briga, briga, briga. Ai, dominou mal. Consegui me passar. Consegui me passar. Boa bola. Quase. Descantei. Quem vai? Ai, ai, ai. Vale. Vale. Meu Deus. Gertruida. Valeu a pena ter roubado o cara, hein. Que isso. Vai, Imobili. Vai, Imobili. No meio. Foi no Sábio. Sábio. Arranca. Vai, Sábio. Ah. Ele é bravo demais. Ele faz. O impossível tá acontecendo. O City ficou em cima da gente o jogo todo. No finalzinho a gente consegue escapar e faz. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Eu já tava pensando no jogador que eu ia roubar, velho. Que safado esse Grealish. Foi lá e empatou o jogo. Vai, não. Nope. Nossa, quase. Cara, que pena, velho. Que pena, mano. Eles empataram. Ainda assim, foi um baita resultado pra gente fora de casa. Como ele marcou o gol, ele ganhou dois pontos. Ele mesmo, o Sábio. E olha só, mano. Ele já evoluiu onze pontos desde o início do vídeo. E tá dando passos aí para ser o melhor do mundo. Ele tem cinco gols na Champions. Ele tá com um número bem legal. Cinco gols em sete partidas. Mas agora, olha o Grealish. Vai tomar banho, né, Grealish? Nove gols, cara. Que isso. A gente vai ter que roubar essa artilharia. Tudo ou nada. A batalha contra o City começa agora. Os caras já estão vindo pesado aqui, ó. Toma, Romagnoli. Bora, Savinho. Você tá melhor do que nunca. Pressão total do City. Olha quantos jogadores deles na frente, mano. Quase o time todo. Só tem dois zagueiros ali no meio campo. O time todo na frente. Cuidado, cuidado, cuidado. Gazaniga pega tudo. Tira. Rapaz, vacilou, mas deu certo. Olha o contra-ataque. Cara, o Rodrigo tá jogando muito. Tá difícil. Escapou. Ai. Hum, perigo. Por enquanto tá mais complicado que o jogo de Gideck era na casa dos caras. A gente tem que explorar o nosso sávio. Caramba, olha o Grealish, mano. Que isso, velho. Gertruíder salvou. Opa, opa, expulsa. Tem que expulsar. Tem que expulsar. Cara, o G só ficou de conversa. Que isso. Não deu nada. Vamos, vamos, sávio. Sai da frente. Boa, sávinho. Rola pra ele. Ah, passei horroroso. Caramba, de novo. Vem eles, Álvares. Gertruíder. Gertruíder na moral. Isso. Aí. Foi jogada. Imóvel passou. Imóvel. Perdeu no corpo. Caramba, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, mano. Meu Deus do céu. Impossível. Passe chato. Eles ficam passando de um lado pro outro ali. Vamos, sávinho. Precisamos de você mais do que nunca. Ai, passe ruim, Imóvel. Isso. 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 Temos que confiar nele. Temos que confiar na arrancada dele. Lá vai ele. Lá vai ele. Ih, ele fez. Ele venceu o Ederson. O menino sávio. A maior promessa brasileira do jogo faz. Gertruíder tá jogando muito. De novo ele, hein. Vai o sávinho. Devolveu. Ai. 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 Ai, ele fez. A tabela foi linda. Ele fez. 2x1, tamo na frente. O moleque é bom. Que isso. Cuidado, cuidado. Olha o Foden. Cuidado, cuidado. Boa. Fez. A bola tá ali. Cuidado. 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 Ai, mano. Time desgracido. Não. Não. Cara, não dá pra marcar, tá? Não dá pra marcar. Tem que esperar eles errar a bola. Torcer pra eles errar. Olha isso. Vai fazer o gol. Ladrão. Nossa. Pênaltis, cara. Pênaltis. A gente tava vencendo. Igual no primeiro jogo, velho. Igual no primeiro jogo. Esse time é muito chato. Agora, mano. Pênaltis, hein? Ah, pegou. Óbvio que ele ia pegar. Pegamos. Bora. Fizemos. Tô tenso. Rodrigo, jogou muito. Ah. Vamos lá, vamos lá. A categoria. Isso. Isso. De Bruyne, hein? Sávio, é ele. É ele. É ele. Boa, Sávio. Boa. Será que a gente pega agora? Ah, mano. Quase. Tá ficando complicado. Ih, bati mal. Boa, boa. Deu bom. Deu bom. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Folden. Folden. Vai perder. Ah! Chupa, Folden. Siti chato. Vai embora. Fala do meu goleiro. Esse goleiro, mano, ele vai até o final desse vídeo. Ele é o cara. Que defesa. Rapaz, a gente passou, mano. A gente passou. Fala do meu goleiro agora, ó. Uma paulada. A notícia é boa que além da classificação, o Sávio marcou dois gols. Ou seja, quatro pontinhos de upgrade. A notícia é triste que a gente não vai conseguir roubar nenhum jogador desse time maldito. O Siti. Com isso, ele se torna aí um dos melhores do mundo. Praticamente o objetivo do vídeo alcançado. Mas a gente pode mais. A gente pode fazer ele ser o melhor do mundo. Ele tá com 92 de classificação. O menino Sávio, que tem sido importante. Chegando a sete gols na Champions. Além disso, dá pra gente sonhar com uma artilharia, hein? O Grealish foi eliminado já, né? E ele tem nove gols. A gente tá com sete. Dá pra sonhar. Inclusive, os artilheiros aqui estão bem aleatórios, né? Olha só. Grealish. Zakagny. Lee. Wahre. Sávio. Joselu. Mano, cadê os caras? O Sinhen, que é um brabo, tá ali, ó. Com seis gols. Mas, mano, muita alternativa isso aqui. Chegamos na quartas de final. E a gente vai pegar outro time inglês. Dessa vez, o Arsenal. Sonhando numa possível vitória, temos bons jogadores para passar a mão, né? O Odegaard seria interessante. Talvez o Mendy pela esquerda. Mas a gente tem que vencer. Pra isso, o time está 100% descansado. Pronto pra batalha. E o Sávio vai chegar com seus 92 de classificação geral. Pensão honrosa pro nosso goleiro também, que é muito bom. Esse cara já vem de um jeito aqui nervoso. Bora, bora, bora. Vambora, 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 vambora. Ah! Boa! Deu mole. Deu mole. Contra-ataque. Nossa, passe horroroso. Boa bola. Olha o Savinho. Salibá é brabo, né, mano? Na bola, hein? Na bola, hein? Olha no meio. Boa bola. Imóvel. Artilheiro. Artilheiro faz. Artilheiro me abraça. 1x0, girona. O cara vindo de novo. Vai a pedalada. Já driblou. Vai empatar, né? Vai empatar, né? Tá escrito. Tá escrito. Tá escrito. Gabriel Jesus ainda. Tá escrito que a gente... Ah, sai. Sai, Gabriel Jesus. Opa. Resuperou bem. Imóvel. Imóvel. Jogadaça. Ah. Cuidado. 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 Gabriel Jesus girou. Os caras vêm num passe chato. Sacada. Um raio-x. Meu goleiro pegou. O que foi isso, hein? Vai. Vai, Savinho. Pua. Cruzou. Ninguém. Caramba, mano. Pô, Imóvel. Boa jogada. Ah, o Gabriel salvou demais agora, velho. Nossa. E agora, hein? E agora, hein? Olha isso. Olha isso. Que raiva. É. Mais um jogo que a gente não vai conseguir vencer. E pior, né? Vai ficar complicado pro jogo de volta. Vai, vai, vai. Não desiste, não. Não desiste. Sota o pé. Ah. Toma. Toma. É dele. Sábio. Rapaz, conseguimos o empate. A gente não vai conseguir roubar nenhum jogador do Arsenal, assim como foi no City. Mas pelo menos o empate. Pelo menos o empate. Um Sábio sendo importante, dando uma assistência e fazendo gol. Mas calma, calma. O juiz... Ó. Bola sobrou pros caras. Calma, calma. Vamos pro próximo jogo. Tá louco. Simplesmente Sábio, um gol e uma assistência. Então, três pontinhos a mais de upgrade pra ele. Assim, Sábio chega a 95 de classificação em geral. Bom demais. Agora, sangue nos olhos nesse jogo da volta. Eu quero roubar um jogador do time dele. Será que eu vou conseguir? Caramba, esse moleque é bom, mano. Ladrão. Aí, Gertruída. Mais uma roubada dele. Contra-ataque, hein. Se manda, filho. Gabriel ficou pra trás moscando. Que isso? Vai! Faz! Imobile, 1x0. Pra começar bem. Pra começar bem. Imobile. Comemora. Aí, roubou a bola. A bola ficou com ele. Ô, Arno. Não deixa, não. Isso! Na bola. Ah, juizão. Para, juiz. Para, mano. Tira daí. Não. Caramba. Perdido. Qual a chance disso acontecer? Ô, Manhole. Nosso zagueirão brabo. Se machucar sozinho, mano. O que é isso, cara? Nunca vi. Só comigo. É, a gente vai ter que tirar ele, tá? Vai entrar o Garcia. É que bolão, hein? Imobile. O artilheiro, Imobile. Dois. Dois. O homem tá demais pro jogo. Bora, bora, Herreira. O time tá jogando bem. Ai. Ó, ó. Ih, ih, ih. Três. 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 Caraca, ele meteu um hat-trick. E eu quero fazer um hat-trick com o Sávio, né? Mas o Imobile que meteu, brabo. Caramba, sobeu pra ele, velho. Ah, e para, né? Pô, tinha tirado a bola pro zagueiro. Caramba, que o Sávio ainda não foi pra cima, hein? E aí? E aí? O homem é rápido, ó. Ó o Salseiro. Ó o Salseiro. Ó o Salseiro. Toma. 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 Quatro. Quatro. Eu falei. Ele não tinha ido pra cima ainda nesse jogo. Ele faz. Vamos fazer a simulação pra ver se o time consegue aí garantir essa vitória. Tá com agregado de seis a três. Será que o time vai dar uma amarelada? Finalizou cinco a dois. O Imobile marcou mais um gol na simulação e o Gabriel Jesus descontou pra eles. Vencemos e vencemos bonito. O Sávio fez mais um gol. Então ele vai pra 97. E quem a gente foi roubar do Arsenal? Ele mesmo. O Odegaard. E aí ele vai entrar no nosso meio campo central pra ajudar bastante. Agora eu não sei quem eu tiro. O Herrera ou o Martim. O Herrera vai pro banco. E o Odegaard agora é o nosso novo meio campo ofensivo. Só que nem tudo são flores, amigos. Perdemos o Romagnoli. E o Garcia vai voltar a ser titular. Simplesmente vai ficar três meses fora dos gramados do Romagnoli. Qual a chance disso acontecer? E na semifinal da Champions, simplesmente vamos enfrentar o Bahia de Munique. Cara, se liga nisso aqui. O azar dos nossos confrontos. City já de cara. Pesado. Arsenal nas quartas. E agora o Bahia de Munique. Cara, bizarro. Só jogo difícil. A gente poderia ter pego o Malásio. O Malásio foi até as quartas de final. Lens. Napoli. Mas não, a gente pegou o Arsenal. Aqui nas oitavas. Tinha vários times mais tranquilos. A gente pegou o City. E agora na semifinal. Não tinha muito o que fazer aqui, né? Napoli seria o melhor confronto. Mas o Bahia de Munique ou o Real Madrid. A gente acabou pegando o Bahia de Munique. Aquela espiada, hein? Olha, daria pra trazer vários jogadores legais, hein? E o primeiro jogo é na Alemanha. Mais pesado ainda. Lá vai o Sábio, hein? Sábio com 97, filho. Já se manda pra dentro, ó. Ele é brabo demais. E agora a gente tem o Edgar aqui também. Opa. Falta. Falta. Vamos de Savinho pra ver, né? Lá vai ele. Ai, na barreira. Ui, Gertruíder. Rapaz, que recuperação. Rola pra ele. Soltou o pé. Pegou o Neuer. Olha essa pressão do Girona, hein? Não tô nem acostumado com isso. Olha o Kim. Ai, ai, ai. O Luciano é brabo. Nossa, que milagre. Tira daí. Cuidado, cuidado. Tem que fechar. Ai, ai, ai. Ah, pegou de novo. Mano, simplesmente, esse goleiro merece uma estátua. Três milagres seguidos. Tira daí. Nossa, mas tira certo. Pegou, pegou. Meu Deus. O cara vem vindo de novo. Errou, hein? Tentou. Uh, que bolão. Que bolão. Já deixou pra trás. Lá vai ele. Vai fechar o delete. Ai, não. Tentei triblar. Bora, bora. Tão liberdade, hein? Já se manda. Que arrancada. Faz o gol. Uh, o melhor do mundo faz. 1x0 pro Girona. Ó o Sávio passando, invadindo a área. Boa jogada. Vai pra cima do goleiro. Tentou, hein? Se faz. Lava ele de novo, hein? Escapou. Escapou. Pegou o Neuer. Ó, o Degar. Ai, ai, ai. Já deu uma girada rápida. Cruzou atrás. Cortou lindamente, hein? O Degar bate bem. Pegou o Neuer de novo. Não posso nem falar muito que o nosso goleiro fez cada milagre que foi. Olha, só assistindo pra acreditar. Ih, deu mole. Vai o Savinho. Invadiu a área. Fez a finta. De novo na zaga. Caramba. Nossa, que defesa. O homem é demais. O passei errado da zagueira, ó. O goleiro de uma hora não vai aguentar tudo não, pô. O Ciala é chato, hein? Tá maluco. Fecha. Boa. Agora o Savinho. Opa! Acabou-se. 1x0. Vencemos do Bayern na Alemanha. Graças ao Savinho? Não. Graças ao goleiro. O que esse goleiro fez hoje aqui não tá escrito. Mas o prêmio de melhor da partida saiu pra ele e ele marcou um golzinho. Ganhou mais dois pontos aí de classificação geral. Assim, o menino Sávio chega a incríveis 99 de classificação geral. Simplesmente cravado tudo no 99 e o melhor do mundo. Fato. Agora só resta uma coisa pra ele. Na verdade, duas. Ser campeão da Champions e consolidar aí, talvez, realmente como o melhor do mundo. E também tentar fazer um hat-trick. Que aí ele ganha playstyle plus. A única coisa que falta. Agora, gols e assistências já não vão ajudar ele em ganhar classificação geral. Porque ele está no máximo. E bom, a gente foi lá no Baieira de Munique e simplesmente roubamos o Kimmich. É, o Kimmich agora é nosso. O Martim vai perder a vaga e o Garcia vai pro meio campo central. E o Kimmich faz a volância. Olha o upgrade que a gente fez nesse time durante esse vídeo. Gertruida. Romagnoli tá machucado, mas estava aqui. Kimmich. Odegar. Imobile. E claro, o nosso grande Sávio. E também temos que botar nesse pódio o goleiro, porque ele é um absurdo. Ele já era do time, mas mano, esse goleiro aqui esquece. E também tem a promessa aqui, tá? Esse maluco que a gente pegou lá do Celtic? Foi Celtic. Mas é como o time do Baieira de Munique é enjoado. Eles perderam o Kimmich, mas olha o meio campo dos caras. Goretzka, Leimer e Muciala. Bizarro, né? Calma que a gente tem goleiro. Calma que a gente tem goleiro. Ai, Muciala entortou. Nossa. Tudo igual, hein? Agregado 1x1. Muciala entortou legal ali. Calma que tem jogo. Vai. Vai. Que massa. Que golaço do melhor do mundo. Sábio. De promessa melhor do mundo. Que golaço. Aí, ó. Tem até pose da quebrada. Sei lá. O que que é isso? Olha como ele faz, ó. Ó. Toma. Se manda ele. Deu tapa na frente e ganhou. Lá vai ele. Lá vai ele. Por cima. Ai, 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 ai. Já deu uma balançada aqui. Tá demais ele. Jogada linda. Ai, ai, ai. Que velocidade do maluco. Ai, ai, ai. Pegou o goleiro e voltou pra ele. Mas aí nem esse goleiro, né, mano? Aiei jogando pro time adversário. Aí esquece. O goleiro salvou. A bola ficou ainda com eles. E pior, né? 2x1. Agregado, tudo igual. O time do Bayern de Munique como tá recuado. Aí o Sábio já balança. Toma, 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 toma. Sabinho. 2x2. Tudo igual. O Comand resolveu acabar com o jogo, né? Olha isso, cara. O goleiro pegou, mas o Comand tomou um... Sei lá o que, velho. Mano, o Comand tá jogando muito. O que é isso? O cara tá naqueles dias. Olha o chute. Ah, pega meu goleiro. Tira daí. É nossa. Meu goleiro. O juiz achou uma falta pra gente, hein? Cara, já pensou? Já pensou? Vamos tentar. Lá vai ele. Acho que foi fraca. Que pecado que não entrou, velho. Ele vai pra cima. Ganha. Pegou de novo. Cara, era o nosso hat-trick, mano. O goleiro pegou tudo no finalzinho. Caraca, era o nosso hat-trick. E outra. Ia confirmar a vitória contra o Bayern de Munique pra gente roubar o outro jogador deles. Eu ia pegar o Musiala, mano. Tudo bem, a gente passa pra final, é mais importante. E olha só, a final vai ser contra o poderoso Real Madrid, amigos. E depois de passar em primeiro na fase de grupos, eliminar a City, Arsenal, o Bayern de Munique, chegamos na final para enfrentar o poderoso Real Madrid. Sálvio se transformou num dos melhores do mundo e é artilheiro da Champions. Ou seja, se ele for campeão da Champions, ele vai ganhar a bola de ouro. Ninguém vai tirar dele. Artilheiro e campeão, muito difícil ele não levar a bola de ouro. Mas sozinho ele não ia conseguir. Esse aqui foi o time de Guerreiros. Claro que alguns jogadores entraram no decorrer da competição, mas esse é o time que chegou na final. Vemos aqui também esse goleiro maravilhoso que pegou muita bola. Gertruida chegou jogando muito. Aqui o Imobile também. Enfim, um timaço. E agora é hora da batalha final. Esse é o time do Real Madrid. Pena que não vai dar pra roubar nenhum jogador deles, que é a final. Mas eu gostaria de roubar alguns aí. Hum, hum, vai Gertruida. Chega, 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 chega. Aí, ó. Gertruida, bravo. Ai, não. Boa. Bora, 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 Savinho. Olha pra ele. Ih, rapaz. Terminou bem. Terminou bem. Lá vem o homem. Lá vem o homem. Chegou o Porto A. Ai. Ai, 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 ai. Nossa Senhora, que golaço. O quê? Que senhor golaço do Vinícius Júnior. Ele simplesmente deixou o Gertruida comendo vento. Nossa. Hum, Valverde. Real Madrid é muito embaçado. 2x0 pra eles em 30 minutos. Vamos precisar de um milagre. Pô, jogada. Isso. Alex Garcia. O herói improvável. 2x1. Esse mano Savinho. Será que tu ganha nele, mano? Esse cara é fraco aí. O problema é esse aqui, ó. Que tá jogando muito. Opa. Uh. Savio. Tudo igual. Tudo igual. O moleque é bravo. Nem ele tá acreditando. Tá desmaiando em campo. Ganhou do Lucas Vaz. Isso que é fraco. Aí depois vem o Militão que tá jogando muito. Ó o drible do Militão. E aí ganha do Courtois também. Vai atrás. Vai atrás. Vai atrás que ele é fraco. Aí, ó. Não. Não é a passe aí, cara. Ó o Beller. Meu Deus do céu. Jogo maluco. Boa jogada. Ih, rapaz. O Vasco deixou a perna lá, hein. Garcia. Que bolão. Ele é artilheiro, tá? Esse aqui é artilheiro, tá? Eu falei. Eu falei. Eu falei. 3x2. O Imobili é artilheiro. Que reforço, meus amigos. Que reforço. Olha como ele antecipa bem. Ganha ali da zaga. E aí tira do goleiro. Vai atrás dele. Rapaz, o Vinícius já sai. Cuidado. Aí estava na cara, né? Estava na cara que eles iam fazer isso. Ó o Savio. Boa. Golaço. Golaço. 4x3. O jogo tá pegando fogo. O Savio tá decidindo. 4x3. Passou no meio de todo mundo ali, ó. O driblezinho. Aí veio o zagueirão também. Escapou. Chutou firme. Ó o Viní. Ó o Viní. Começou já a sambar ali. Vocês viram, né? Belen é outro. Que dá uma gingada pra um lado e pro outro. Ela vai empatar. Eu odeio esse jogo. Fala pra ele. Ele consegue ajeitar o corpo. Pegou. Ah, tá de sacanagem com a minha cara que ele pegou. Simplesmente prorrogação. Ó o Belen. Boa. Cadê o fraco do Vasquez? Tirou, né? Tirou o Vasquez. Ai, não. Tomar gol do Vasquez, não. Não. Só faltava. Pensei que ele tinha saído do jogo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eles vão dançar aqui na minha frente. Olha isso. Boa. Não deixa sair. Pega. Alex Garcia. Não se eu chutar, mano. Ih, é pênaltis. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. O sábio vai abrir os pênaltis. Lá vem ele. Bateu bem. Bateu bem. Caramba, mano. Foi pros pênaltis esse jogo, velho. Bateu bem também. O artilheiro. Imobile. Também bate bem. Boa. Tony Cross. Simplesmente Tony Cross. Nossa. Vai lá, meu amigo. Capricha. Boa. Vini Jr. Tá na hora de perder, Vini. Ai, ai, ai. Kimmich. Experiente Kimmich. Bem também. Bem também. Vai, Belleran. Vai, Belleran. Uh. Foi brincar. Agora tá no pé do Odegaard. Eizen, ó, Madrid. Vai, Odegaard. Toma. 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 Acabou. Acabou. O Girona conquista. Com uma atuação gigantesca do sábio na final. Rapaz do céu. Tá maluco. Ele saiu com nota 10 na final, junto com o Imobile, tá? Mas quem foi melhor da partida foi o Vini Jr. Com um gol e três assistências. Cara, que campanha absurda foi essa do Girona. E o que dizer de sábio que começou com 77 de overall, se não me engano, termina com 99, 14 gols da Champions e 13 partidas. E campeão pode trazer o prêmio de melhor do mundo. E aqui a gente se despede dessa missão que foi um sucesso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeo assim, é só comentar aí se tiver alguma ideia maluca que eu faço pra vocês. Tamo junto e até mais.